Alexa, abaixa A Rumi ficou amigo Eu saio pra mostrar com a minha família E a gente vai sair com os carros Então eu quero estar bem bonita Pra gravar alguns vídeos Porque a gente nunca sai com os carros E, enfim, eu quero aproveitar E daí, eu já tô pronta Praticamente, tipo, meu cabelo tá pronto Tô com brilho, cocolar, os acessórios todos Tô com maquiagem feita e só falta roupa Não faço ideia do que eu quero vestir E eu tô segurando o controle da condição Eu... Eu o quê? Aqui no Rio tá, tipo, um pouco frio Tá, tipo, ventando muito E eu tô ficando com frio toda hora Então eu quero vestir de um look, tipo Nem tão frio, nem tão quente É isso, que legal Vou tentar fazer um look em cima da... Da minha paleta São basicamente tons frios e... Pá, sabe? Tipo, brilhantes Eu vou procurar uma peça aqui no meu guarda-roupa E daí a gente testa combinações Raio de sol Brilho mais belo Olhar sincero Vai, pedir amor Esse vestido maravilhoso E eu tô louca pra usá-lo Eu só não sei se essa vai ser a ocasião perfeita Porque tá de dia ainda E eu acho que ele é mais pra noite Mas eu vou tentar fazer um look dia com ele Se eu não conseguir, a gente inuda a peça principal Eu vou colocar e já volto Esse vestido é maravilhoso Eu vou fazer o que eu vou com ele Já decidi E eu vou fazer o que eu vou usar da almofa Eu acho que vai ficar bem legal O que você vai dar uma despojada Nesse vestido mais fofinho Fiz um brilhinho no cantinho do olho Passei um... Mas eu tô colocado o negócio branco Não mudou nada Porque eu vou com esse óculos da Valentina E pra combinar com o óculos Vou com essa bolsa da Valentina Porque vai dar uma despojada Não uma despojada Vai dar, tipo, uma mudada no look preto Porque é um rosa bem choque Gente, essa bolsa é maravilhosa Enfim, tô pronta Espero que vocês tenham gostado Eu amei o look Tô me sentindo Maravilhoso Beijo E vou me seguir na cozinha Underline Altarela Braga Fui Arrume-se comigo Pra ir tomar café da manhã com a minha família E eu tô com muita pressa Porque todo mundo é que tá pronto me esperando E minha mãe tá começando a ficar bem brava Eu tô com uma dor Que eu não tô sabendo Que é Aqui E tá doendo muito lá dentro Eu encosto, dói muito Parece que é tipo no osso, sabe? Gente E geralmente eu esqueço de passar pra trator solar Mas acho que hoje eu vou ter que passar Porque eu vou em um lugar que é tipo Em frente à praia, assim E eu sei que vai estar com bastante sol Nossa, graças a Deus Aqui no Rio não tá tão quente igual tava Porque vocês não tem noção Tanto que tava quente esses últimos dias Sério, a gente tava bizarro Eu não conseguia sair na rua Só que agora deu uma esfriada E ontem eu fiquei até com muito frio Porque tava ventando pra caramba E sei lá Ficou frio do nada Tipo, eu tava tão frio Que eu achei que ia ficar arrepiada O lugar que eu vou tomar café da manhã É muito legal É um dos meus favoritos Aqui no Rio Porque é um hotel Que fica em frente à praia E tipo, gente É um café da manhã Que você não tem noção Tem tudo É muito grande Eu vou tentar mostrar lá no appzinho Nos stories pra vocês verem Gente, ontem eu fiz minha análise De coloração pessoal E eu descobri que esses dois corretivos São muito quentes pra mim Esses aqui são perfeitos Eu tô um pouco chateada Porque esse da Tarte É um dos meus favoritos Eu tenho dois dele Mas a moça que fez minha coloração Falou que eu não preciso deixar de usar esses É só dar uma equilibrada E daí, então Hoje eu vou usar esse aqui da Dior Que eu comprei Ontem Que eu comprei Quando eu comprei? Ah, eu comprei sexta-feira E ele é muito bom Ai Sério, gente Ele é um dos melhores corretivos que eu já usei Ó, gente Eu juro pra vocês Esse corretivo É muito bom Sério, gente Se tornou o meu corretivo favorito Com certeza Eu vou usar o contorno da Hair Beauty Ai Eu testei ele antes de ontem Mas eu, tipo, não testei, sabe? É que eu usei ele numa maquiagem Que eu fiz pra uma festa Só que quando eu fui espalhar Só que daí quando eu fui usar O meu pincel tava molhado Então eu não consegui ver direito Se o produto era bom mesmo E gente, eu falei errado É um bronzer Não é um contorno Eu descobri que esse Esse blush da Hair Beauty Não é bom pra mim Tô chateada Esse aqui da Pix Ela disse que é perfeito pra mim Então eu tô muito feliz Sério Sério, gente Tô muito feliz Porque eu adoro ele Ó, já passei Daí agora eu vou selar Essa make Com o pó da Laura Mercier Já passei Agora eu vou por cima Passar o blush da Nars Que eu nunca usei E ele é uma cor linda Ó Calma, cadê o pincel Aí eu vou usar Não Eu vou usar esse pincel Porque eu não quero sujar o meu de pó Com blush Nossa senhora Eu não vou passar muito não Porque eu já tô com bastante blush Ops, foi muito Eu ia retocar o contorno Com esse daqui da Benefit Mas eu não sei Ah, eu vou passar Eu adoro Não é contorno É bronzer Eu adoro Esse daqui ainda é mais Contorno do que o outro Oi Gente, tô falando Minha mãe tá brava Agora eu vou pentear a sua lancelha rapidinho Com o produtinho da Benefit E depois eu vou vir com o produtinho da Anastasia Pra dar uma corzinha aqui nela É isso aqui, ó Ele tem Eu sempre abro o lado errado Ele tem tipo uma pontinha de cor Que a gente usa pra dar uma coloridinha aqui No finalzinho Onde tem umas falhas Agora eu vou passar o rímel Eu não sei se eu uso esse Ou o Dave Sonoran Ai, não sei Ah, eu vou usar esse daqui Porque eu já tô com ele Mas eu queria usar o Dave Sonoran Porque ele é novo Eu usei uma vez só Que foi no dia que eu comprei Praticamente pronta Agora eu só vou passar Esse Lip Glow da Dior Que é muito lindo É uma cor muito bonita E é E é transparente E a gente fica linda Eu não gosto de passar iluminador Então tô pronta Bem, gente, foi isso Parece que eu tenho gostado Vamos seguir na Fizinho da live Não tá na obra braga Fui Ah, mano Pior que eu gosto dela Tá ligado Ah, não começa, mano Ah, vamos ver qual vai ser O que vai dar É que quando ela vem Perco a expedição Ah, vamos ver comigo Pra ir no Maracanã Eu vou ver o jogo Brasil e Argentina Tô super animada Eu tô muito, muito, muito atrasada Então vamos fazer uma make super rápida Alexa Abaixa Gente, eu tô realmente Bem atrasada Então não vou fazer Nenhuma preparação de pele Vou só passar o hidratante Com o Bronze Drop Da Drone Caliphon Pra dar uma bronzeada Aqui nessa cara Sério Tô super animada Pra ver o jogo Tem muito tempo Que eu não vou no Maracanã Tipo, muito tempo mesmo A última vez que eu fui Foi no jogo Vasco e Flamengo De tipo, muito tempo Acho que foi em maio Mais ou menos Eu não me lembro quando foi Acho que foi junho, julho Alguma coisa assim E pra mim é muito tempo Porque eu moro no Rio Então tipo Era pra eu estar sempre no Maracanã E eu tenho amigo Que vão assim Em todos os jogos do Flamengo É bizarro Eu vou passar o corretivo da NARS hoje Eu vou passar Mais ou menos Tipo, uma quantidade média Tipo assim Acho que tá bom Ela atira onda Ela atira onda em loucura Ela beija na boca Eu vou passar um pouquinho Do corretivo da Tarte também Pra dar mais uma cobridinha Pra vocês terem noção Eu tenho sete casas Em dez minutos E eu não decidi nem a roupa que eu vou O tempo valer a pena O tempo que você perdeu Viver aquela cena E todo mundo tá ligado Que ela é minha de fé Gente, tô passando Contorno agora da Tarte Caminhou comigo Quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa Da chuseia Eu dou tudo que ela tem Deus me livre Vou dar de novo Vou usar esses dois blushes Esse da Pix E esse da Hair Beauty Vou falar devagar Pra ver se tu me entende Aqui não brinque E se diverte Essa vinda é um sol Pronto, tá mais tarde Vale a pena ver de novo Eu adoro esse blush da Pix Vou passar o da Hair Beauty agora Coração do homem é tipo Nike Se não tá no peito Eu tô na sola Ela é de Saint Laurent Desfile Paris Semana de uma É bizarro o quanto você cantar Essa música inteira Sem errar nenhuma parte Agora eu vou selar tudo Com a Laura Mercier E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem Planos do BK Minha pele tá praticamente pronta Joga na cara Liga pra nada Desfalte a rainha da quebrada E minha leve seada Eu me amarro na tua Vou passar o rímel da Kaya Na verdade Leve esse amor contigo Cerveja no isopor Vou fazer um charme Vou pegar esse pincel chanfrado Esse azul E vou passar tipo Aqui Bem na linha d'água Ficou bem leve, tá vendo? Agora eu vou pegar esse pincel Que é um pouquinho mais gordinho Vou pegar um marrom E vou passar Debaixo do olho Ó, pronto Daí agora sim Eu vou passar o rímel Da Kaya Pronto Vou retocar o blush Com esse daqui Da Mari Saad Mas eu vou fazer bem de leve Não vou ficar nada forçado Acho que tá bom Alexa Pular música Essa música é horrível O fé Essa música eu sei de cor também Gente, eu não tô achando Meu pincel De iluminador Now we have a big problem Ok, so I'm going to use this one Esse pincel eu uso Pra passar corretivo Mas eu nunca uso Então tá tranquilo Verdadeira bradear Agora eu vou passar O lip oil Da Hair Beauty E pra finalizar Eu vou tirar o bobe do cabelo Ai, meu cabelo tá lindo Fala sério Eu tava pensando Em fazer um rabo de cavalo Mas meu cabelo tá muito bonito É Vou com ele solto Daí foi isso, gente Um beijo Porque eu tô super atrasada E vamos seguir na Fizinho Underline Eu tô nela brada Fui Nossa, minha mão tá toda suja Pela primeira vez na minha vida Eu não tô atrasada E vamos já Com você comigo Pra escola E Hoje na verdade Eu nem tenho aula Eu tenho prova E assim Eu tô afim de pular da ponte Me mata Gente, eu juro Que eu não sei Nada Na prova Eu tô indo lá Pra ver se eu consigo tirar um 2 Porque 0 Era melhor eu nem ter ido Gente, eu não sei Se eu começo Pela make Ou se eu faço Skincare antes Eu só lavei o rosto Por enquanto Tá, vou passar um pouco Do tônico Da The Ordinary Spray do Mario Badesco Agora o serum da Vene Nossa, eu tava em dúvida Se eu fazia ou não Skincare Agora eu tô passando 30 mil produtos Faz parte Dei agora O hidratante Da Drunk Alavan Vou passar um pouco Só Eu não quero passar muito Porque eu tô usando muito Desse produto Esses dias Tô meio que desperdiçando E Ah, então ela comprou Acabou É só comprar outro Gente, por mim Até compro outro Mas é questão Que sempre tá esgotado No Brasil É bem difícil de achar Então Prefiro Dar uma segurada No meu E economizar Aqui um pouco Agora eu vou passar Esse protetor solar Da La Roche Que é o melhor Da vida Ai E ele não precisa Passar muito Porque ele é denso Então ele rende muito Daí, tipo Parece que tem pouco Protetor Mas na verdade Tem muito aqui Isso que eu quis dizer Nossa, veio no meu olho Ontem fiz uma maquiagem Pra gravar no ruby E eu amei muito Esse corretivo aqui Ele foi baratíssimo Foi tipo Doze reais Eu acho Porque ele é bem mais claro Do que eu E ele ficou muito bonito Eu adorei Então eu vou passar Hoje de novo Meu Deus Vou passar pouco Assim, ó Que já tá bom E Eu tô indo pra escola Só que eu só vou fazer prova E vou embora Eu Geralmente depois da prova Eu faço alguma coisa Com os meus amigos Tipo a gente vai pra praia Alguma coisa assim Talvez eu vá Mas Eu tenho aula particular Uma e meia Então Eu tenho que ter em casa Antes disso Gente, olha Esse corretivo é muito bom Agora eu vou passar o contorno Só pra dar um bronze a mais aqui Já passei o contorno Daí eu vou tomar café da manhã Porque meu irmão tá tomando banho No banheiro Eu não consigo me arrumar E daí eu já volto Pra terminar a make Voltei Agora eu vou selar essa make Com o pó da Laura Mercier Gente Ai, tem um cabelo Eu adoro esse pó E ele é meio rosado Tem um cabelo aqui Cês tão vendo? Não mata ninguém Ele é meio rosado Fica linda Perdi várias noites de sono Mas você sumiu Não vou sumar salário De você Onde você tá, bebê Agora Ai, gente Eu vou passar Negócio de sobrancelha Gente, eu vou no jogo Do Brasil e Argentina hoje Do nada Eu fiquei sabendo que eu vou Daí Tamo aí, né? Meu Deus Eu esqueci o blush Gente, que pecado Que merda Só vou poder passar blush Em pó agora Poxa Hashtag chateada Tá, mas eu vou usar Esse blush aqui Da Marissa Ad Vou passar o rímel da Kylie Eu adoro esse rímel Eu acho lindo E eu acho que é a última parte Da make Eu não sei se eu quero Passar alguma coisa na boca Gente, acho que eu já tô pronta Não sei se eu vou pra escola Com o cabelo assim Acho que eu vou fazer um coque Acho que eu vou prender Com a piranha Tá, eu vou com o cabelo assim Foi isso, gente Bem, espero que vocês tenham gostado Vamos seguir na pizinha Underline Antonella Braga Follow me Oi, gente Então, get ready with me Pra ir pra The Aero Store Eu acho que esse vai ser O get ready with me Mais caótico Que vocês já vão ver aqui Com certeza Esse é o get ready with me Mais caótico Que vocês vão ver aqui No meu perfil Eu tô no banheiro Do salão que eu fiz A make O meu cabelo MG Hair Designs E eu tô, tipo, apaixonada Enfim, vamos lá Eu vou de 22 Com o look Que eu já mostrei Pra vocês aqui no perfil Mas, enfim Agora é oficial Gente, hoje tá assim Um dos dias mais legais Da minha vida E olha que eu nem fui No show ainda Eu já troquei Todas as pulseiras Que tão aqui Eu já troquei E foi, tipo, muito legal Agora é bem sim no show Tá, eu vou colocar Minha blusa Russeller Swift Anyways E essa é a minha saia Maravilhosa Da Fiosato Tipo, esse combo é perfeito Gente, é muito linda Tá, agora eu vou botar Igual eu fiz antes Deixar só um pedaço Da frente pra fora, assim Gente, não tá enfiando Direito o negócio Mas, daqui a pouco Vai ficar bom Calma Tá Aí Eu vou botar O meu chapéu Aí, gente Esse tá tão incrível Vocês não estão entendendo E daí A gente tem o quê? O óculos Eu não vou pôr ele ainda Agora eu vou botar os acessórios Vou colocar o colar Gente, ficou tudo Aí, no meu primeiro furo Eu vou colocar esse branco aqui No segundo, esse de coração Gente, tipo, eu tô me arrumando Mas não caiu a ficha Que eu tô indo ver Tipo, uma das pessoas Que eu mais gosto no mundo Tipo, como assim? Só vai cair a ficha Quando eu tiver lá dentro Ainda não parece Cara, como assim? Gente, não sei se eu gostei Ou se eu desgostei desse brinco Tipo Eu acho que assim Tá mais fofo Eu vou deixar só assim No primeiro furo Pra combinar com o brinco Eu comprei esse anel Aqui de coração E ele é dourado Porque também combinei com o colar No pé Esse tênis da Michael Kors Gente Tá muito incrível Coisas que eu tô em dúvida Se eu encho os braços assim Tipo, desse jeito que tá Esse também De Frenchie Bracelets Ou eu coloco algumas de Red Aqui pra ficar mais, sabe? Porque essa aqui eu já troquei E Eu vou, tipo assim Colocar as minhas No meu braço Pra poder trocar as minhas Caso amanhã falte Eu troco as que eu já troquei Mas não era a minha intenção Vou tirar Todas aqui Que eu troquei hoje Pra poder pegar as minhas Que eu não troquei ainda Peguei algumas aqui E eu vou colocar Gente, tô colocando Minha pulseira de The Way I Love Pra chamar pra ela trocar hoje Gente, eu acho que assim Tá bom E eu vou levar algumas na bolsa Gente, não me enganei Coloquei mais algumas Agora eu vou levar As outras na bolsa Gente, eu tô indo Dentro com a bolsa Mas acho que Por causa do óculos E nas fotos Vai ficar mais legal A de coração Que essa aqui Vou dar de coração Gente, tá muito lindo Agora só falta o 13 Que eu vou fazer na minha mão Gente, ou eu coloco o strass Ou eu passo o snout E o glitter prato Ficou assim Eu amei E é isso, gente Tô pronta Beijo Oi, gente Bom dia Get ready With me Pra escola Hoje Depois de tipo assim 300 anos Eu vou começar Passando o tônico Tipo Eu não sei porquê Eu tinha esquecido dele Fazia o maior tempão Que eu não usava Nem ele Nem o da Kylie Eles estão ali Tipo Eu levo pra eles Todo dia E simplesmente Esqueci de usar Mas agora Tô usando Gente, será que isso tem que passar Ainda antes do tônico? Não sei Passei depois Gente, vocês não tão entendendo A partir de hoje Todos os dias que faltam Grupo Show da Taylor Só tem um número Gente, eu me toquei disso Tipo Agora Não tava assimilando Meu Deus Nove dias Nove dias E oito dias Pra eu estar dentro De um avião Meu Deus Meu Deus Gente, eu tô extremamente Ansiosa E vocês vão ter que Aguentar Por sei lá Umas duas semanas Só o vídeo da Taylor Porque não dá Gente E eu tô com medo De não conseguir Postar tantos vídeos Bons Por conta que Até no cinema Eu gritei um monte Agora vocês Pensem No show Usei agora Hidratante E tô usando Protetor da Creamy E eu tenho O cupom Que é Sophie Creamy De 10% Pra todos os produtos Que vocês forem Comprar No site Da Creamy Gente Eu estaria normalmente Acordando Esse horário Só que eu não posso Mais chegar atrasada Hoje é dia 16 E eu já cheguei Sete vezes atrasada E se eu chegar Tipo assim Na teoria Na quinta vez Você ganha uma divertência Só que eu expliquei O motivo De alguns Eu expliquei O motivo De alguns atrasos E aí Tá tudo de boa Por enquanto Mas eu não posso Mais chegar atrasada Gente Primeiro show Da Taylor No Brasil Amanhã Provavelmente Ela vai vir hoje Já Ou sei lá Já não vi É porque assim Eu não vi ninguém falando Nem no site de fofoca Tipo a Taylor Chegando Sabe Mas eu tô muito Ansiosa Pra ver as músicas Que ela vai cantar Eu tô Risando Pra não ser Nenhuma música Que eu quero E gente É tipo assim Muito óbvio Que a Taylor Vai cantar Christmas Tree Farm No meu show Tipo um mês Antes do Natal É muito óbvio E eu amo essa música Eu tenho certeza Que ela vai cantar Christmas Tree Farm No meu show Tipo óbvio Blush da Charlotte Tilbury Não vou usar o da Rare Que da vontade Vou usar o blush Da Rare Beauty Hoje Meu Deus Eu sou muito Tipo Meu Deus Gente Eu preciso muito Comprar outro E meu sonho É que vendei Melagem De grande Igual Do corretivo Pra ele não Acabar Tipo Ele é muito Pigmentado Meu Deus Do céu Gente Amanhã É sábado Eu tenho prova De Cambridge 59 Estudar o vocabulário Estudar o vocabulário Mas é bem Mas é bem de boa Pra conseguir Estudar pra Cambridge Não é como se você Tivesse que aprender Com a coisa Igual Ai Tipo ciências Não chega nem perto Você tem que saber Você tem que saber Com as palavras Ali do vocabulário Que são novas Do Cambridge Agora eu vou usar Negócio pra sobrancelha Da Benefit E rímel Da Maybelline O push-up drama Vou usar o lipglow 008 E foi isso gente Beijo Oi gente Bom dia Aqui Red With Me Pra escola Gente Tá chovendo tanto Que meu sonho Era não estar indo Pra escola Mas eu tô indo Minha mãe foi ontem Pra Gaspar E buscou Meu colar E minha pulseira E minha pulseira Da Pandora Só que tá lá Que eu botei Meus berloques Ontem Dos que eu ganhei De aniversário E Eu não botei ela ainda Gente Tô com muita preguiça De passar Os outros sprays E agora que eu percebi Que tipo Faz muito tempo Que eu não uso Meu tônico Eu tenho que lembrar De passar ele amanhã Tá Usei hidratante Desde 20 Adoro ele Deixou um glow Super bonitinho Na pele Protetor Eu vou usar O da Creamy Que eu também Tenho o cupom Sophie Creamy No site Pra todas as compras Que vocês forem fazer Eu adoro Esse protetor Gente Muito bom Eu sinto que protege Demais E dura muito Ele também E aí Quando ele seca Ele não craquela E nem tipo Arrasta Sabe quando você Passa aquele protetor E depois você Passa a mão E você sente Ele saindo junto Esse aqui é totalmente O contrário Eu amo isso aqui Vou passar o primer Da Kiko E ele é tipo Muito bom Eu adoro ele E como ele tem Um efeito mais hidratante Eu gosto de usar Mais ele Pro dia a dia Já o da Milk Que é mais O grudinho Sabe Eu gosto de usar Pra quando eu vou sair E tudo mais Porque eu sinto que ele Tem uma longa duração Maior E absorve mais A maquiagem Já esse aqui Da Kiko Eu acho que ele é tipo Ideal pro dia a dia Por questão dele ser Bem hidratante Tá Daí eu vou usar A Flawless Filter Da Charlotte Tilbury Adoro ele Gente Tá inclusive Me agoniando Porque tipo Ele não tá mais cheio Então tipo Ele deve tá tipo Aqui De tanto que eu uso ele E não vende no Brasil Não para nunca mais o vídeo Gente Essa é Uma das minhas Maiores tristezas Que a Charlotte Tilbury Não vende no Brasil E eu não consigo entender Por que que a Sephora Já que é uma franquia Não traz exatamente Tipo Todos os mesmos produtos Porque Realmente Na minha cabeça Essa não entra Vou usar Como sempre O corretivo da Tarte E hoje eu quero testar O blush Da Larissa Manuela Que eu comprei Na Mercê Que eu abri com vocês Ontem Gente Eu ia Eu ia usar o spray Eu ia usar o spray fixador Na esponjinha Mas eu desisti Não sei porquê Mas eu ia usar Não vou usar mais Eu amo Eu amo Eu amo a cobertura Ter esse corretivo E meu sonho É que fosse assim Tipo Eu ia ter zero problemas Se eu acordasse Dessa forma Pensa só fazer Skincare de manhã Tipo Que incrível Tá Agora eu vou usar O blush Na cor Laranja Pensei que O da Larissa Manuela Vou aplicar dando batidinhas Gente O que eu achei Eu gostei bastante Da cor dele Achei que ele é super fácil De espalhar Mas Precisa aplicar Bastante produto Pra ter Um rosto mais Forte Sabe Então Eu gostei bastante Da cor dele Só a pigmentação Que aí você acaba Que tem que passar Um pouco mais de produto Mas ele fica lindo Ó eu vou usar O da Givenchy Adoro aplicar ele assim Eu venho primeiro Na parte dos olhos Tipo Primeira Olha a diferença já Deixa a pele bem Aveludada Eu acho linda Pego assim né Aí pressiono aqui Na área dos olhos Nossa agora foi só Nos olhos também E eu venho descendo Aí depois eu subo Pra testa Nossa gente Acabei de ver Que eu esqueci De usar o guacha hoje Já pra sobrancelha Da Benefit Pra mim A sobrancelha Penteada É uma das coisas Que mais faz diferença Na maquiagem Tipo Eu acho Perfeito demais Gente E falta um dia Pra faltar dez dias Pra eu ver a Taylor Eu tô muito ansiosa Eu tô muito ansiosa E daí de rímel Eu vou usar O Push Up Drama Da Maybelline Ele é muito bom E eu já quero Gente Refazer O meu Lash lifting Porque eu noto Muita diferença Nos meus cílios Eu achei que ficou Muito lindo Gente Ele pegou O que eu quero usar Na minha mochila E eu vou passar Só depois Então eu vou passar Esse aqui Da Fenty Que é pra bochete Também Nunca tinha testado Ele na boca Agora eu vou escolher O hidratante Da Skelt Eu acho que eu vou pegar O roxo Que é meu favorito Gente O cheiro disso É tão bom Pra vocês terem uma noção Eu fui na sala Depois de ter passado ele E a primeira coisa Que minha mãe falou Foi Nossa como você tá cheirosa Vocês não tão entendendo O cheiro disso aqui É um dos melhores cheiros Que eu já senti E é Fixa demais O cheiro Não sai por nada Gente É uma delícia E eles estão Com a Glow Friday Que tem desconto De até 25% Mais o meu cupom Que é SOPHISKELT De 10% Além de gente A Skelt Tem Esse glow Que de verdade Só a Skelt Tem É o glow Inconfundível Eu amo Foi isso gente Tô pronta Beijo Oi gente Get ready with me Correndo Pra ir ver o filme Da Taylor Eu posso sair De casa No máximo Em 10 minutos Então vamos lá Eu já fiz minha maquiagem Inspirada Em uma blusa específica Que eu quero usar Ó É um azul clarinho assim Eu vou mostrar pra vocês Agora a blusa Essa blusa aqui Ela fica cruzada Na frente Fica linda Não dá pra ter muita noção Fora do corpo E eu vou com ela De certeza Primeira opção De parte de baixo É esse short Sai aqui Que tem Preto né Tem esses detalhes Com esses botões E uma fenda Só que Eu acho que ela vai ficar Bem boa Porque O short sai É mais justinho E a blusa É mais larguinha Eu vou colocar Pra experimentar Gente Eu gostei bastante Achei que teve tudo a ver Mas eu vou mostrar pra vocês As outras duas opções A gente pode também Com esse short de couro Ele me incomoda um pouco Mas nesse look Ele não vai me incomodar Nesse quesito Por ele ser comprido demais Não de comprimento Ele fica super bom Porque ele é cintura alta Só que quando você olha Ele é muito Sabe assim Mas como a blusa É larguinha Não vai aparecer Talvez fique bom E por último Esse short sai É também de couro Gente Eu vou mostrar pra vocês A diferença Pra vocês verem Que eu não tô Falando assim Olha isso A diferença Tá Três dedos Mas enfim No corpo ele parece Sabe Muito compridão Mas eu vou colocar os dois Pra vocês verem Gente Eu até que gostei Mas eu sinto que pra hoje não Não tem muito a ver E agora eu vou ver O short sai Gente Eu gostei Super usaria Se eu não tivesse A primeira opção Porque eu ainda achei Que ficou Um pouco largo Os dois A blusa Eu entendo Super que eu conceito E os shorts É separado também Ficam lindos os dois Mas acho que junto Não ornou muito Então eu vou Com a primeira opção Enfim gente Eu vou colocar de novo A primeira opção E vai ser com ela Que eu vou Gente Não dá Realmente Essa aqui é a melhor opção Agora vamos Pros sapatos Que eu tô indo Dentre dois tênis Primeiro a gente tem Esse All Star aqui Que é bem do tom da blusa Ele é tratorado Embaixo super diferente Só que me incomoda Por aqui não ser preto Se aqui fosse preto Eu com certeza ia com ele E a segunda opção É esse tênis aqui Da Minisocia Essa parte aqui É metalizada Mas esse tom aqui É exatamente A cor da blusa Eu acho que ele entra Mais no look Eu vou com ele Gente O bolso estava em dúvida Entre duas Essa aqui da perfumaria E essa aqui da Michael Kors Só que assim Se vocês estão indo Só por cima Essa aqui fica muito melhor Mas Eu acho que fica Too much Por causa do tênis Então Eu vou com essa aqui Da Michael Kors mesmo Coloquei esse colar E essas pulseiras Da placa acessórios Que inclusive eu tenho O cupom É SOFIA Tudo maiúsculo Então eu botei Esses brincos E esses anéis Eu amei esse look Ficou perfeito E foi isso gente Beijo Gente eu ia começar o vídeo Eu juro Que eu quase caí pra trás Juro eu fui Eu não sei se deu pra ver No começo Enfim gente Esse vídeo foi um do lixo Ao lixo arrumado Porque ao luxo Eu não vou ficar Olha como esse cabelo Tá Horrível Mano Meu cabelo tá muito ruim Nem parece que eu tenho Um cabelo hidratado Meu Deus do céu Que desespero Ontem gente Ai minha rinite Ontem gente Eu fui no show da Taylor Meu cabelo tá assim No momento E eu vou me arrumar Eu preciso gravar Um negócio E eu também preciso Eu não preciso né Mas eu vou sair Com meu namorado Pra jantar Ai minha rinite Fala pra cada Não aguento mais Eu ficar me coçando Meu Gente eu tô um pouquinho Estressada hoje Podemos perceber Eu estou para menstruar Eu estou sentindo Que eu já estou de TPM Que horrível Então eu vou levar o cabelo Eu vou tirar esse sebo Aqui da minha cabeça E é isso Gente eu tomei banho Eu fiz um banho Só que me deu assim Um pico de energia Eu tô muito feliz gente Eu tô saltitante E se eu colocar uma muscula da Taylor Eu vou bailar Bailar mais ainda Hoje a gente vai fazer Um look de Fiosato Eu queria usar O meu vestido Grécia Que é Ó calma Vou pegar pra vocês Fica aí Fica aí Não sai do vídeo Esse aqui maravilhoso Ele é a cara do Fiosato Ele é a coisa mais linda do mundo Sim ele é a coisa mais linda do mundo Porém tá frio E eu não sei como combinar ele com o frio Mas nós temos Querida A saia candy mano Eu tenho a prateada Eu quero muito Muito A rosa Eu tô com essa voz meio rouca ainda Gente me perdoe E a Black da Fiosato Vai até o dia 30 Eu tava falando com o Dodo Ele é um querido E ele falou que talvez eles ainda Estendem a Black Friday Então assim Se você quer garantir os seus Ai calma gente Tô feliz Tô feliz Tô falando muito Se você quiser garantir Os seus lookinhos Da Fiosato Com descontinho Vocês podem comprar na Black Ainda usando o meu cupom Uau Meu cupom gente É L E Z Então hoje A gente vai criar um look Em cima da saia Grécia Eu quero colocar Uma camisa O que eu tô pensando É tipo assim Uma camisa preta De frio Manga longa Um camisetão branco Ela E eu vou usar Meu tênis novo Pela primeira vez Gente Esse aqui é meu tênis novo Eu já mostrei Mas eu ainda não tô preparada Pra mostrar de novo Porque é a coisa mais linda do mundo Olha isso aqui E ele também tem o metalizado Ele vai combinar muito Com a minha saia candy Então a gente põe ele Nossa pesado Esse tênis maravilhoso É da Prego Não é patrocínio Então não comprem Brincadeira gente A Prego É uma loja Que tem em muitos Muitos lugares Daqui de Sei lá De São Paulo Gente eu tô muito feliz Eu tô me perdendo toda Mas o tênis é da Prego É uma loja Que tem muitos lugares de São Paulo Eu gosto muito da loja Só que eles não me patrocinam Então assim Não comprem Ai gente calma Tô muito animada Vamos Ó Eu vou procurar aqui agora Uma camiseta Não camiseta não Achei Luta de frio preto Por baixo E aí Agora a gente vai procurar Um camisetão branco O problema é Eu ainda não tenho camisetões Uma loja de camisetões Muito legais Falou que ia me enviar Só que ainda não chegou Então A gente vai ter que dar uma passadinha No quarto do meu irmão Eu amo roubar as camisetas dele Porque eu preciso comprar mais Que a gente vai no braço E ele compra da Rai Nossa até já sei Qual que eu vou usar Nossa vai ficar lindo Obrigada Posso pegar uma blusa sua? Pra meu look É um camisetão branco Se você não estiver gravando Pode Eu não tô te mostrando Tô gravando a minha cara Tá Gente Meu irmão Eu tenho um irmão Ele existe Só que ele não gosta de aparecer Então eu tô aqui no quarto dele Mas eu não vou mostrar Beijo Nando Beijo Peguei duas blusas Vou mostrar pra vocês As opções E aí a gente escolhe Ó Calma Nós temos A Rai Com o Popeye Que é linda Só que eu acho Não sei Eu vou provar as duas E a gente vê qual fica melhor Ela tem a frente bem no au Já a outra Ela tem a frente mais minimalista Calma Que é atrás Que é a Disney X Rai Essa aqui é a minha coleção mais favorita A gente compra no braço A gente paga tipo 20 reais Nessas camisetas E a qualidade é muito boa E tem a etiqueta É muito parecida Eu quero muito no braço de novo E atrás Ela é a do Mickey Que é muito bonitinha Eu vou colocar o lookinho A gente vai provar as duas E aí eu mostro pra vocês É... É isso Calma Sei lá gente O que eu falei Gente Não sei o que eu vou Eu não curti Eu odeio quando eu planejo o look Na minha cabeça Fica lindo A saia tá maravilhosa E a blusa preta também Só que Com a misetão Eu acho que ficou oversized Até demais Meu mão é muito mais alto Só que olha Assim Eu não achei que ficou feio Gente Eu achei que ficou muito bonitinho Se a gente colocar uns acessórios Eu acho que fica muito legal O meu problema É o que? É misturar branco com preto Meu tênis branco E minha blusa preta Eu gosto Eu não sei Alguém já me explicou esse termo Só que eu não entendi de jeito É tipo sanduíche Sabe? Tipo Pão Recheio Pão Então tipo Preto Uma coisa de outra cor E preto E não tá preto com preto Então eu vou tentar achar Uma blusa branca assim Eu não sei se eu tenho Porque eu tenho pouca blusa de frio Gente A única blusinha branca que eu tenho É essa aqui Eu tô com muito medo de eu ter amado E vocês terem odiado Porque eu acho que tá uma coisa diferenciada Tipo Não é muito o que eu uso normalmente Mas Eu gostei muito Então eu acho que eu vou assim E aí ó Com o tênisinho Não é o mesmo tom de branco Mas tudo bem Vai ser o tênis mesmo Tá Cara Mas essa saia é muito linda mano Tipo Nem precisa de uma blusa Pra usar essa saia Porque tipo A saia é o evento Então ó Vou colocar agora O meu tênisinho E aí a gente Arruma a cara e tal Eu não queria passar maquiagem Porque eu não sei Que horas eu vou chegar em casa Eu não gosto muito De passar maquiagem Pra sair a noite de domingo Não sei É tipo um negócio Que eu tenho comigo Nossa Olha que cabelinho lindo Amores Eu amei Mas eu não amei tanto a blusa ainda Tipo O look todo tá lindo Só que essa blusa Eu não sei Eu comprei ela Pra viajar Quando eu fui viajar pro frio Só que eu ainda não usei ela Depois que eu voltei de viagem Tipo Sem ser na viagem Não sei Eu não tenho nenhuma blusa branca simples Será que minha mamãe tem pra roubar dela? Ai Gente vai ser isso Porque senão eu vou demorar E eu vou matar meu namorado de fome Ele não almoçou até agora Gente Meu Deus E são mais de sete horas Gente ó My boyfriend My boyfriend Like Bastante Não Nossa O que que eu falei Meu Meu Deus do céu O que era pra ser isso Meu boyfriend Me ligou agora E Enfim Vou fazer meu Get Rare With Me Eu tô usando De produto Praticamente tudo Da Da Creamy E tá me ajudando Muito minha pele Eu tô pra menstruar Então eu tô com mais espinha Só que assim A mudança Que deu de espinha No meu rosto É surreal Meu cabelo tá muito feio Mas gente A coisa mais feliz Das alisadas Das progressivadas Vai acontecer Na minha semana que vem Na terça-feira Daqui dois dias Vou retocar minha progressiva E eu acho que eu vou retocar Cabelo inteiro Gente Porque Eu tô assim A última vez que eu fiz cabelo inteiro Faz mais Tipo faz um ano e meio E O meu cabelo tá muito ondulado Tipo ele tá daqui Pra cima ondulado E eu não tô curtindo Eu amo cabelo ondulado Nas pessoas É a coisa mais linda do mundo Só que em mim Não sei Eu não me enxergo De cabelo ondulado Tipo ontem Eu alisei né Eu fiz chapinha Eu faço muito pouco chapinha Só que eu tava me sentindo muito linda Eu me sinto muito mais bonita De cabelo liso E aí eu vou dar uma alisada nele E eu também vou cortar um pouquinho As pontinhas Porque Faz tipo Quatro meses Quase cinco Não faz quatro exatamente Faz quatro meses Que eu cortei da última vez E Eu fiz o loiro entre isso Então tipo Desde que eu pintei meu cabelo Eu ainda não cortei Aí eu tô usando Todas minhas coisas da Creamy né Esse aqui é o ácido Eu passei o tônico O meu tônico É o anti Antispim Anticravo Aí eu preciso levar Minha bolsa E eu preciso levar Absorvente na bolsa Porque Gente Eu tenho uma só Eu esqueço muito Da existência de menstruação E aí tipo Eu sempre menstruo Nos lugares E tenho que parar Pra comprar absorvente Mês passada Eu me instruí no shopping No meio do cinema E aí eu só reparei Porque Porque eu fui no banheiro E aí tava Tipo um mar assim De rosas Eu nem sei o que é Mar de rosas Um mar Não tem uma música Do Matuê Não é a sexta do Matuê Você gosta do mar de rosas Brana Sei lá gente Eu não sei o que eu tô falando Enfim Eu quero passar maquiagem Mas ao mesmo tempo Eu não quero Porque ontem Eu já fiz uma maquiagem Muito pesada E a minha pele Precisa se recuperar Dessa maquiagem Muito pesada Será que o problema É o cabelo Que eu tava fazendo Me sentir feia Meu cabelo Tá meio hidratado Porque eu hidratei gente Enfim Eu vou pentear aqui Meu cabelo Hoje vai ser sem make Eu preciso colocar Meus acessórios Ai meu cabelo natural E eu ainda vou ficar Pegando vento Porque o lugar É mais ou menos aberto Ai meu Deus Oh my God Ó Não tá tão ruim Olha como tá ralo Meu Deus Calma Gente O cabelo vai ser assim mesmo O cabelo molhado Faz eu me sentir muito feia Sim Mas se eu secar Eu vou matar o menino de fome Com certeza Agora eu vou colocar Meus acessórios E eu quero usar Essa pulseirinha aqui Fronty bracelet Que eu ganhei ontem Mas eu também quero usar Mais coisa Eu quero usar Minha pulseira de berloca E as outras Gente Passei no guarda-roupa Da minha mãe Eu achei essa roupa Eu achei essa blusa Que ficou muito mais básico Mas talvez ficou básico demais Enfim Vai ser isso Coloquei minha pulseira de berloca Eu tô tentando achar outra Mas eu não tô achando Socorro, Deus Onde será que ela tá? Enfim Eu vou colocar algum colar Agora a nossa tá coçando aqui O que será que é? Não sei, gente E eu vou fazer parte 2 Porque eu gosto de me arrumar Assim, na boa Ou não vou fazer não Sei lá, gente Vou fazer Oi, gente Tudo bem? Eu acabei de chegar Do show da Taylor Tô muito apaixonada Eu quero dar tanto um Repete nesse momento Um orpeet Um orplay Eu tava tentando lembrar a palavra Vou contar tudo E mais um pouco pra vocês Enquanto eu me arrumo pra dormir A minha maquiagem tava intacta, né Já Tá, gente É que eu cheguei E aí eu comecei a tirar pedra E, tipo, mexei Enquanto eu tava falando com os meus pais Primeira coisa que eu vou precisar É um demaquilante, né Deixa eu ver se eu ainda tenho Eu jurei Ai, achei Tem um restinho Mas tudo bem Dá pros outros Gente, enfim Eu só sei que foi o melhor dia da minha vida Eu vou contar pra vocês, né Já falei que eu ia contar pra vocês Enfim Eu fui Com a mãe de uma menina Que eu não conhecia Eu saí aqui da minha casa Minha sogra Passou pra me buscar Junto com uma amiga minha Da minha escola antiga A mãe dela E o meu namorado Aí a gente foi pra casa Da tia do meu namorado Pra ficar com a prima dele Porque a prima dele Era a responsável por nós Mas, gente De verdade Eu não tenho a idade Pra ir sozinha E o cara me deixou entrar sozinha Na boa Sem mostrar nada Enfim Isso Sei lá Calma Enfim Ai, beleza Ai, a mãe de uma menina Que eu não conheço Levou Eu e as meninas E aí eu fiquei muito Mano A mulher foi muito querida De levar a gente Só que a mulher Começou a falar mal da Taylor Ela falou que a Taylor Não era cantora de verdade Que a Taylor É cantora de seriado E aí eu fiquei brava E aí eu postou Falando isso, tá Aí eu falei assim Eu acho que se ela consegue Plutar seis estádios Assim, né Com mais de cinquenta mil pessoas Talvez ela seja uma cantora E eu começando a me exaltar Enfim, gente Eu chorei muito Durante o meu show Fiquei muito triste Que ela não cantou A secret song que eu queria Eu amei a secret song Do violão Mas a do piano Tinha que ter sido The Way I Love You E não foi Se essa loira cantar The Way I Love You Amanhã Eu juro que eu faleço De tanta tristeza É Eu chorei muito Quando eu ouvi card Digam, gente E eu quase arrumei briga Tinha um carinho Ai, cadê o foco? Cadê? Não sei Foca! Enfim, gente Tinha um carinho na minha frente Era um casal de homossexual E eles eram muito, muito, muito fofinhos Porque eles cantaram Lover Lover era uma das primeiras músicas, né E aí eles cantaram Lover Tipo assim, olhando no rostinho do outro Bonitinhos, namoradinhos muito fofos Só que O cara ficou muito incomodado Com eu cantando Porque eu tava muito feliz, gente Muito feliz Cara, eu não ia ficar poupa Na minha voz, né Tipo, quando que eu vou ter Outra oportunidade De ver a Taylor Swift E aí, em Red Red Tipo assim Foram as minhas favoritas seguido Que é We Are Never We Are Never Getting Back Together E I Knew We Are Trouble E aí foram as duas seguidas E aí Eu tenho a voz de gralha Eu já tava toda rouca E eu tava gritando muito alto Eu vou postar tudo na rede Vizinha Amanhã, provavelmente Tá bom, gente? E aí o cara Ficou muito bravo comigo Tipo, o cara olhava pra mim Com uma cara de ódio Ele me via cantando Ele fazia assim, ó Tipo assim Ele tava na frente Ele literalmente virava E ficava cinco segundos Me encarando Enfim, gente Muita gente parou pra tirar foto comigo Muita gente parou pra trocar pulseirinha comigo Eu fiquei muito feliz Tipo, eu não imaginava ser tão reconhecida E eu só consegui lugar Por ser tiktoker, gente Juro pra vocês Porque a menina pediu pra tirar uma fotinho comigo E aí eu tava surtando Porque Ó, a gente foi em quatro pessoas Só que Não ia ter espaço assim De quatro assim Tipo assim, ó Um, dois, três, quatro Então a gente falou Mano, vamos nos separar E aí fica duas e duas E aí no final do show a gente se junta E aí eu e essa minha amiga Aqui eu fiquei junto A gente não achava Lugar Lugar Aí a menina pediu pra tirar foto comigo E eu tava em desespero Eu tava assim Amiga, eu acho que eu vou sentar no chão Pra ver o show Tipo assim, só com a menina Nossa Eu acho que me deu uma leve adergia Que legal Eu acho que eu vou ver o show no chão De verdade Porque eu não tenho cadeira Aí ela falou assim Mano, a gente tá reservando um lugar aqui Só que eu não sei pra quem Que ela tava reservando Porque não chegou lá ninguém Pra usar o lugar Enfim Era sinal de Deus Que era pra eu sentar Só que tava eu e minha amiga Em um lugar Mas a gente Mas coube muito de boa A gente, tipo Eu e ela na cadeira Porque a gente quase não ficou sentada É, gente Eu só sentei Quando eu vi que a música do A Secret Song era Não era The Way I Loved You Eu fiquei muito deprê Tipo, muito deprê Gente, vocês não tem noção Mas eu amei tanto o meu show Meu Deus do céu Eu tô muito feliz Eu não vou desfazer meu cabelo Eu não sei se eu já falei isso Mas eu não vou desfazer ele E vocês podem me julgar Eu trouxe a pulseirinha branca pra casa Porque Desculpa, gente Eu paguei, sabe? A parte da experiência Porque Ai, Liz, mas o que você vai fazer? Eu quero fazer a caixinha de memória Eu quero imprimir as fotinhos Colocar essa aqui Colocar essa aqui Colocar o meu ingresso Meu ingresso tá aqui bem bonitinho Gente, eu vi tanta Mas tanta gente Com ingresso falso Tipo assim As meninas tentando entrar E na hora que foi passar o ingresso Tipo assim Não reconheceu, sabe? Mano, que dó Que dó Amanhã é o último E De verdade, gente Eu não queria que a Taylor cantasse The Way I Loved You Se ela cantar The Way I Loved You Eu acho que vou ficar muito triste mesmo Enfim E ela com certeza Vai anunciar a Rebutation TV amanhã Taylor's version, né? Gosto de falar TV Porque é legal de falar Enfim, eu tô tirando aqui minha maquiagem Eu preciso tirar meus acessórios Mas enfim A parte mais chata De voltar pra casa É a mesma maquiagem Porque agora Eu tô fazendo maquiagem Com maquiador normalmente Porque fica muito mais bonito, né, gente? Eu não sou muito boa das make-up E aí A minha maquiadora Ela põe muito fixador E realmente fixa muito E esse é o problema Depois, na hora de tirar Enfim, gente Eu tô muito ansiosa Pra postar a fotinha do show e tudo Foi de verdade Acho que, mano É a melhor noite da minha vida Fiquei muito feliz Muito, muito, muito feliz Tipo Cada detalhe era perfeito, mano Perfeito Enfim Muito feliz por ter vivido isso Eu acho que todas as pessoas Que gostam da Taylor Beleza o film Ter essa experiência Porque agora Eu vou ouvir a música Tipo, totalmente diferente, sabe? Tipo, pensando nela, mano Eu tô passando agora Eu tô passando Gente Minha pele vai ficar uma bosta Eu sinto que amanhã vou estar a pessoa mais espinhenta do mundo Eu acho que eu não tirei a maquiagem direito E eu já usei, tipo, cinco algodões E olha onde tá a minha água micelar Eu preciso comprar uma água micelar urgente Vocês acham alguma boa? Me recomendem alguma aí Enfim, gente E uma amiga minha me ajudou muito Oi, Rab Tô gravando aqui E uma amiga minha me ajudou muito Porque ela foi no show ontem Ela me emprestou meus acessórios E ela falou assim Se você quiser levar a pulseirinha branca Leva ela com o lacre Porque aí ela não para de piscar Então, olha Eu tiro o lacre E ela pisca E aí quando eu ponho o lacre Ela para Eu peguei o lacre do chão Porque eu não achei o meu lacre Mas o que importa é que a minha pulseirinha pisca Gente, eu tô muito ansiosa pra postar Pra editar minhas fotos Mas eu vou ir de dorms mesmo Enfim Eu já tirei minha maquiagem Aí agora eu vou Vou jogar uma aguinha no meu corpo Tomar um banhinho E vou passar alguma A unha hidratante Pelo menos na minha cara Esse aqui do olho Eu não vou tentar Tirar com muito esforço não Enfim, tô muito feliz Eu vou guardar bonitinho minhas coisas Porque se eu perder alguma delas Eu vou chorar muito Eu ainda quero imprimir fotinho Ai, tô muito feliz, gente Ai, apertei várias vezes Enfim, fiquei ligados Porque amanhã eu vou postar Absolutamente todo o meu show E vou antes de postar uns 5 dumps Porque assim eu paguei pra ir Então eu tenho que valorizar Meu Insta pelo menos Eu não sou uma pessoa Ai, que dó de rato Tá, ficou bonitinho Isso aqui vai pro meu quadro de memórias Foi meu primeiro show da vida, gente Eu tô muito feliz Taylor, eu te amo Mas eu te amaria muito mais Se você tivesse cantado The Way I Love You E eu não vou superar Porque eu queria muito ouvir essa música Mas tudo bem Taylor, só não canta amanhã Por favor, canta em qualquer show Menos amanhã, por favor Quer ver que ela vai cantar amanhã? Mas as minhas super songs foram legais Só que não foi The Way I Love You Enfim, gente, beijo Amores, vocês sabem que dia é hoje É o dia do meu show da Taylor, cara Depois de 5 meses de esperanga Chegou esse dia Gente, tipo, mano Eu lembrei do dia que eu soube que eu ia no show E eu achei que ia demorar muito Só que, cara, é hoje Ainda não caiu a ficha pra mim Eu já tomei meu banhinho Já lavei meu cabelo A maquiadora tá chegando em casa Daqui a pouquinho Porque, assim Eu não gostei da minha roupa Então eu vou focar em maquiagem Porque aí eu acho que a maquiagem Dá, tipo, a cara da minha era Eu vou de reputation Só que eu não pensei direito na roupa Eu não gostei da roupa E aí agora a maquiagem vai salvar mesmo Gente, estou maquiada Minha maquiagem tá linda Aí agora a gente vai dar uma corrida A minha amiga tá aqui Mostra a minha Gente Gente, ela não gosta de mostrar a cara Mas é a Gabi Que tá sempre se arrumando comigo Sempre junto comigo E ela vai me ajudar a fazer o penteado Deixa eu for É, por favor, amiga O que a gente quer fazer? Eu quero deixar aqui bem liso Aí eu quero fazer duas trancinhas aqui E aí deixar aqui Ela correndo pra não aparecer E aí deixar aqui, tipo Assim E deixar uma franjinha Eu não sei A gente vai tentar E aí eu vou usar a escova secadora Vou usar laque Vou usar elastro Enfim, vamos Gente, eu não mostrei Mas meu cabelo Ele tá com protetor térmico Não, você não tá aparecendo Relaxa Meu cabelo tá com protetor térmico Tá bom? Não, pode mostrar o som Relaxa, Gabi Aí eu tô tentando alisar Como a Gabi vai embora já já Eu acho que eu vou passar a chapinha depois Eu não passo muita fonte de calor Mas, tipo, prender E depois só passar a chapinha aqui embaixo Não sei, gente Vai dar certo Confio Gente, eu estou ficando maravilhosa A Gabi está arrasando Olha isso Parece que foi uma menina de 14 anos Que fez isso Posso te mostrar ou não? Não Ó, gente Essa aqui é a Gabi fazendo Ela odeia se mostrar Minha avó chegou aqui em casa Ah, tá A avó foi mostrar que a avó A avó gosta A avó gosta Manda oi, avó A avó aparecida A avó, ela gosta Gente, avó Gente, vocês sabiam que minha avó sabe cantar? Quer dar uma palinha, avó? Dá uma palinha Dá uma palinha de qual música? Aquela que você estava cantando lá Que eu venho lá do sertão Ah, disparada É, não sei o nome da música Canta pra gente Prepara no seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Enfim, avó Gente, eu tô me achando muito refutation Vocês gostaram? Aí eu vou contar pra vocês o que falta Falta eu colocar o meu look Eu ficar cheirosa Os acessórios Os acessórios Uma amiga minha que mora no meu prédio Graças a Deus ela vai me ajudar Porque assim Eu tava procurando acessórios de cobra E eu não achei em lugar nenhum E aí ela me falou Que ela foi no show ontem Ela foi no show de sexta Calma aí Ela foi no show de sexta E aí ela falou que usou os acessórios E que ela podia me emprestar Porque eles são de cobra Porque ela foi de reputation Gente, eu quero mostrar meu celular pra vocês Calma aí Porque meu pai Ele não quer que eu vá com o meu celular de verdade Aí eu vou com outro celular Deixa eu mostrar pra vocês Não, ela só não gosta de aparecer Ela tem muita vergonha Gente, ó Ela tem muito dinheiro E ela não pode aparecer Porque senão vão pedir um resgate É que ninguém sabe, vó Porque ela é filha do presidente Sabia? Sabia? Do presidente do Banco Central, né? Gente, ó Este aqui É o meu celularzinho Vamos ver se a câmera é boa Eu não sei Eu vou mandar um áudio pro meu pai Calma aí Ai, as... Calma Deseja ter... Não, não é câmera que eu quero Ai, meu Deus do céu Aqueles áudios com câmera, sabe? Gente, sabe esses áudios com câmera? Calma Eu quero gravar um áudio pro meu pai pedir comida pra mim Como que eu faço isso, meu Deus do céu? Ai, que medo Gente, então meu celularzinho, ó Tá show Ele tem tipo câmera, ó E... E o telefone do meu pai É exatamente isso, gente Tem o WhatsApp Mas só tem o Fernando Macedo aqui Porque é isso que eu vou precisar, né? Ai, eu vou poder gravar E depois eu mando pro meu celular E aí eu posto tudo bonitinho Enfim É... Eu já coloco a roupa agora? Quando você aperta pra gravar Fica branco E aí começa a rodar Tá vendo? É, aqui vai... Nossa, você consegue ver? Não, eu consigo... O meu aparece lá em cima, ó Não, esse aqui em cima É quando aparece em cima no WhatsApp No TikTok é só aqui Ah, no TikTok É que eu não tenho TikTok Eu vou te ensinar ainda Bênis no TikTok E aí você vai ser a vovó do TikTok Ah, tá Tá bom? Já só, né? Você é vovó do... Vovó do... A tua mãe falou que eu sou vovó do... Porque ela vende maquiagem da Avon, gente Aí é vovó do... Deixa eu mostrar pra vocês o meu look Este aqui é o meu look Esse vestido, ele é maravilhoso Ele é de uma loja que chama Fashion Closet A loja não tá me patrocinando Então não comprem, tá bom? Mas, ó Ele tem tipo essas rendinhas E aí aqui ele tem tipo umas fitas Eu não sei, gente Eu juro pra vocês que ele é bonito E fica lindo no corpo Aí eu quero colocar ele Junto com o coturno Eu não gostei muito do meu look Então, tipo, eu vou focar mais Nos acessórios na make Tipo, eu tô com uma puta... Puta não, né? Tô com uma produção muito legal Pra um lookzinho mais simples Aí minha unha também tá tipo no estilo Sabe? Tá todo o conceito Gente, coloquei minha roupa Aí agora eu tô subindo Na casa da minha amiga Pra pegar os acessórios O vestido, ele é assim, ó Gente Gente, acabei de voltar da casa da minha amiga Me emprestou todos os acessórios de cobra Eu vou mostrar pra vocês Calma Esse aqui é o anel, tá vendo? Gente, olha Coloquei os acessórios Esse aqui é o colar que eu vou usar Esse aqui é o brinco Esse aqui é o anel O anel, a gente tem um problema Porque ele tá muito largo A Gabi me falou de uma técnica Como que é a técnica do... Tem que pôr elástico Como foi isso? O dedo Isso aqui? Você pode apertar seu dedo É, você pode apertar seu dedo Mas como que vai fazer o anel ficar de boa? É porque eu acho que é borracha Ou quem graça o dedo Sei lá, amiga Eu vi num life hack do TikTok Me ajuda Não, não, não Fala em mim Acho que é life hack sim Não sei Gente, a Gabi me falou pra fazer isso Só que aí ela acha que meu dedo vai ficar roxo Então... É assim mesmo Vamos valorizar a segurança Vai ser sem o anel Gente, eu tô com pouca Frenchie Brosselete pra eu ir Eu tô, tipo, bem... Tá bem humilhante a situação, tá vendo? Mas eu sei que as meninas que eu vou Elas fizeram bastante E aí, tipo, elas fizeram pra mim pra eu usar Então eu vou, tipo, assim Só pra dizer que eu tenho algumas E aí depois eu encho meu braço com mais E aí no show Eu fico me indigando pras pessoas Já que eu não fiz Eu vou falar Moça, eu não fiz nenhuma Você consegue me doar uma, por favor? Enfim, agora Só falta eu ficar cheirosa Gente, eu vou passar esse perfume aqui Mas segundo a Gabi Ele tem cheiro de antibiótico Nossa, que antibiótico O que você toma que é tão cheiroso? Ai, aqueles antibióticos docinhos Pra criança Para Gente, o meu sapato vai ser um coturno E aí eu acho que é mais ou menos isso Aí eu só vou passar isso Passar mais odorante, né? Pra ir num show E aí eu também preciso arrumar minha bolsa Mas a bolsa eu vou arrumar daqui a pouquinho Eu vou tirar essa pulseira aqui, tá vendo? Eu não vou colocar minha pulseira de berloque Não vou arriscar ela isso Imagina Eu demorando anos pra completar minha pulseira Ela quase completa Alguém rouba ela Nossa, eu acho que ia ser a maior dor da minha vida, gente Enfim É isso Um beijo E é isso Um beijo Olá, morecos do meu coração Gente Get ready with us Pra ir no cinema, né, Fefe? Sim Você quer fazer um skincare? Não Tomar banho depois Você vai tomar banho depois? Vou Você vai jogar o campeonato de Fortnite? Ou não? Tô perguntando sério O que ele fala, eu não posso falar o nome, né? Eu não sei, eu não entendi O que é que você acha? O que? Fala comigo Enfim, gente Eu tô... Que horas que é o filme? 4h10 A gente vai assistir Não, fodeu Por quê? A gente vai comprar pra ficar nossos bagulhos Que? Mentira Será? Será que tem gente que vai comprar, tipo... Ah, que nem você vê o filme, né? Eu não entendi nada Comprar pra ficar na mesma hora que a gente Como assim, Felipe? Tipo, pra ficar em uma sala que a gente, se não Ah, Felipe, não Deve ter louco pra isso Enfim A gente vai assistir Jogos Vorazes Que horas? 4h10 E aí... É isso E aí eu quero também Procurar uma blusa de frio pra ir no show da Taylor Porque eu vou de Reputation E eu queria, tipo assim Vai tá frio E eu não sei que blusa colocar Eu queria uma blusa preta Com capuz Sem nada escrito E aí eu não tenho, assim Então eu vou ver se eu acho no shopping Gente, o shopping deve estar um inferno Porque é Black Friday, né? Ainda mais de sexta O shopping já é cheio de sexta Com a Black Friday Eu tô suada, mano Eu acabei de ligar o ar Gente, eu gosto muito de De usar esse roupão nos meus vídeos Porque eu acho que, não sei Ele tá uma identidade visual pros vídeos Eu acho que ele fica muito legal É... Amor Oi Sente algum perfume ali Pega pra mim, por favor Escolha aí o que você quer que eu use hoje Escolha o perfume Não, pega aí o que você quiser Perfume Não, amor Tem perfume Tem body splash Body splash, amor, isso aí é desodorante Não, mas é aquele perfume que é de spray? Tem o perfume spray, tá? E desse lado? Procura aí Gente, então Ó, meu lookinho Vai ser Esse é uma delícia Esse é o que você gosta Tem que abrir pra sentir Você gosta assim Eu tenho isso Esses aqui, ó São... É tudo body splash Pode pegar também Body splash Tá, perfeito Fê, sente aí o que você quer Ó, eu vou usar esse topzinho Da Código Girls Só que tá frio Mas eu não tô sentindo frio Calma aí, gente Eu quero espirrar Fala saúde, pô Saúde É que eu tô precisando Ó, gente Aí eu vou usar Esse short Preto aqui Gente, esse é uma short Pra oito E eu acho que ele tá manchado Tá vendo? Porque não tá sujo Eu mandei lavar Eu mandei lavar nada Eu coloquei na... Na lavar roupa, né? Eu mandei lavar Parece... Mas lava agora pra mim Mas não E a blusa vai ser essa aqui Que eu roubei do meu irmão Porque ela não é nem quente Nem fria Ela é bem gostosa Então eu vou colocar a roupa E eu já volto Enquanto eu coloco a roupa O Felipe vai Ficar falando com vocês Fala aí pra vocês Nossa, já parei Sente o cheiro faz tempo Não tá sentindo o cheiro de nada? Posso falar gostosa? Eu acho Não, eu tô sentindo Já tem uma... Tá bom, fale aí Uma planilha de o que escolher Gente, então Ele escolheu o Aquakiss Eu gosto do cheiro do Aquakiss Mas ele é um... Vou lá esquentar agora O que? Eu não sei tentar esquentar De tanto perfume que eu cheirei Eita Enfim Ele escolheu o Aquakiss Eu adoro o Aquakiss Só que é um cheiro muito fraquinho Felipe, que nojo É um cheiro muito fraquinho Então... Não sei Eu acho que ele é fraquinho mesmo Eu tô usando agora Meu hidratante da Skelte Gente, de verdade Isso aqui Substitui muito perfume Então eu gosto de usar ele Com... Com body splashes mais fraquinhos mesmo É o da Skelte Esse aqui é o... Elasticidade Maciez É muito gostoso esse hidratante Eu tenho um cupom No site da Skelte É... SKLIS Eu falei meu cupom No site da Creamy? Não Tá bom, gente Ai, eu não passei protetor solar E agora? Tem que passar Pega pra mim Eu pego Você não vai Eu quero baixar nunca, hein Passa pra mim Onde que eu passo? Na minha cara Como que é isso aqui? É isso? Da hora Agora você vem e passa Ai, eu derrubei Ah, não Não derrubei Não Era pra você passar Diretamente na minha cara Mas vai Ah Tá, desculpa Ó Ó, gente Ele tá usando o produtor solar da Creamy Meu cupom da Creamy é CMY, gente Eu adoro as produtinhas de skincare da Creamy Tipo, praticamente todos estão dando certo comigo Enfim, agora que eu já Estou hidratada, gente Eu vou passar desodorante Pra eu não ficar com CC, né? O desodorante é esse aqui O herbíssimo, ó Peraí, mas faça assim Eu acho que era melhor eu ter passado sozinha É, né Mas tudo bem Eu valorizo o seu esforço Obrigada por tentar E por último O body splash Posso te mostrar como passa o body splash? Paca, calma, calma Deixa eu passar Pouquinho, pouquinho Meu Deus Isso, era assim que você tinha que ter passado Aí agora você vai me espalhar? Vou Peraí Ai, que barulho gostoso, né? Eu adoro barulho Então Que isso? Tá caindo tudo na minha perna Puta, que pariu Fecha o olho Direito só Pode tirar o dedo errado Não, cara Se tem o olho aberto Não, Felipe Não precisa proteger Dentro do meu nariz, cara Tô passando pelo vídeo agora Tô nem vendo mais Foi Fefe, já deu, né? Foi Já tá bem bonitinho Uhul Gente Você pode pegar minhas pulseiras ali, por favor? É a de berloca e a rúgida Aqui, Fefe Tô na argolizinha Você não tá enxergando Isso Vai, meu meninão Você quer ir primeiro? A que você quiser primeiro Você quer que eu use as duas juntas? Uma em uma mão Outra na outra Qual? Vai Tá bom direito Mas essa aqui Calma Pode ser Pode ser Vamos? Vamos, Miss Amore Vamos, Miss Amore Vamos, Miss Amore Vamos Foi? Foi, tá bonitinho Não, a trava tá bonitinha É assim mesmo Nossa, amor A minha pulseira tá muito pesada no meu braço Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz De verdade E aí agora a rígida Assim Isso Aperta Faz assim Isso Nossa, que medo de quebrar Eu tenho muito medo de quebrar Isso aqui deve custar um Pâncreas Um dia o pâncreas Você sabe? Deixa eu estar ali aqui, ó Por aqui, ó Eu também acho Mano, é que vocês Mas é tipo aqui, ó Gente, aí agora eu vou passar Pega o meu tênis preto, por favor Eu vou passar esse óleo Eu posso de crocs? Pode? Pode Aqui é de crocs cinza Vocês apoiam, gente Eu apoio Vai, Fefe Deixa Tá bom, pode ir, mas Pode ir? Então pega lá pra mim Por favor Amor, eu quero conforto Gente, eu vou usar meu crocs cinza Com a minha meia de gatinha Gostaram? Eu adorei Estava beijando Quando eu gravo, você para Tchau, gente Me dá um passeio Oi, gente Gente, então Lavei meus dentes No caso, escovei, né Mas enfim Meus primos Eles passaram O final de semana Aqui em casa E aí Hoje eles foram embora E aí eles tipo Foram embora Até que cedo Porque Não foi cedo Mas ó Eles foram embora Às 10 horas Só que eu tinha ido dormir 4h30 Então eu dormi muito pouco E eu tô super cansada A menina começa Minhas provas Eu tô com muito 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 medo, gente De verdade Eu vou fazer um pai nosso Eu vou rezar Uma cinco ave maria Antes de dormir Porque eu tô me cagando de medo Gente, a minha rinite Ultimamente tá tão sacada Mas tudo bem O que importa é que eu sou linda Eu tô com uma fase De autoestima alta, gente Que eu tô me estranhando muito Tipo assim Só que eu acho que Quando eu terminar De fazer minha progressiva Na real Quando eu começar, né Porque pra terminar Precisa começar Eu vou estar me sentindo A pessoa mais gata do mundo, gente Porque Eu não tô passando chapinha Mas eu não passei hoje Porque os outros dias eu passei Mas eu odeio tanto A minha raiz natural Eu acho tão bonito Quem fica bonito Gente Passei bem pouquinho rímel Como vocês podem ver Mas enfim Eu acho tão lindo Quem fica bonito De cabelo cacheado Mas não é meu caso Gente, vocês acham Gostam dos meus Get ready for me? Porque ultimamente Tá flopando Aí eu não recebo Muito comentário Será que eu paro De fazer? Ai, gente Coloquei água micelar Dentro do olho Ai, meus amores Amanhã a escola Provinha na primeira aula Que delícia Ai, meus amores Ai, gente Vamos estudar, né Mas, ó Faltam exatamente 14 dias Pra acabar minhas aulas Se eu focar Nesses 14 dias Tchau, tchau Oitavo ano Vamos nono Ai, gente Eu sou muito sensível Eu sou muito besta Ao mesmo tempo Porque eu tava conversando Com uma amiga minha E eu mandei 4 áudios Eram 4 áudios Curtos, eram Mas aí ela respondeu Com uma mensagem Uma mensagem Ó meu pai Levando o gato Pra jantar Porque meu pai Ele dá sachê Lá pros gatos Que a comida É molhada E ai o meu gato Tava aqui Gente, os meus gatos Eu acho que eles me odeiam Porque eles não querem Mais dormir comigo Mas enfim Ai eu mandei 4 áudios Respondeu com uma mensagenzinha Bosta Não falo mais nada Sobre Fiquei super triste Mas tudo bem Eu vou ficar quietinha Porque eu não sei conversar Então eu não resolvo nada Eu só emparo E fico que nada aconteceu Tô fazendo aqui, gente Meu skin care Com as coisinhas Da Creamy É o que eu uso sempre, né Porque é bom E tá na promoção ainda Meu cupom lá no site deles É CMLIS Ai te dá 10% de desconto Ai tem umas promoções boas De Black Friday, gente Tipo Um produto eu acho que é 10% de desconto Ai dois produtos é 15% Mais o cupom Fica um preço bem humilde Bem legal Gente Fiz meu skin carezinho Ai agora eu vou cuidar do meu cabelo Ai Prendeu no piercing Meu piercing tá meio inflamado, gente Mas eu tô fingindo que ele não tá Na real não Eu tô cuidando assim Bonitinho Lavando Passando as coisinhas Só que eu não quero tirar ele Eu já tirei do meu umbigo E esse aqui foi ainda mais caro pra colocar Porque ele é de titânio Ai eu não vou Eu não vou não, mano Eu mesmo que eu tenha que tirar a minha orelha Mas eu não vou tirar o piercing Eu paguei, mano Paguei Ó, gente Ai eu vou pentear meu cabelinho Olha que brilhoso que tá Nossa, Liz Tá parecendo uma palha Talvez esteja Uma palha muito hidratada Só se for Gente, eu já fui no shopping com a minha família, né E assim É... Aqui em casa E eu chamo meus pais nos vídeos normalmente De Rabiquito Eu já expliquei pra vocês o contexto por trás desse apelido Mas é um apelido, sabe? Que a gente tem aqui em casa E aí Uma menininha muito, muito, muito lindinha Duas Mas essa que chamo meu... Calma, calma Calma De spoiler, gente Ai uma menininha muito lindinha Parou pra falar comigo no shopping E meu pai, ele tava lá na minha frente Tipo, esperando Tipo, eu falar com a menininha Pra gente voltar a andar Aí ela virou pra ele e falou assim Oi, Rabiquito Achei muito engraçado Achei fofinho Gente, vou fazer pra vocês um desabafo Cadê o foco? Outro desabafo, né Que eu posso falar sobre esse foco Que nunca vem Eu procuro ele, mas ele nunca vem Enfim A minha escola Ela usa muito mais iPad Do que apostila, né Tipo, tem apostila Mas a gente usa tipo 90% do tempo O iPad E aí a escola Ela configura o iPad Tipo, com base nas coisas deles E essa configuração deles Não faz você poder baixar todos os aplicativos Então eu não posso baixar Roblox E eu fico muito triste por isso Porque, cara Escola, por favor Me deixa jogar Roblox E aí agora Eu não jogo mais Roblox Porque não tem por onde eu jogar A Elis joga no computador Eu até tenho um computador Mas ele nem liga, gente Meu computador é mais um ventilador Porque ele liga e ele fica Fazendo barulho Enfim, amores Vou colocar minha toca de setinha E vou passar um Body Splash O Body Splash de hoje, gente Vai ser o Cacana de Pestion Da Victoria's Secrets E ele é uma delicinha Pra dormir bem docinho É isso, gente Vou mimir Beijos E aí